Placa, placa, um M, um M, sim, não, eu já, já, instituto médico legal, não, eu já fui, não, eu tô vindo de, eu acabei, acabei de chegar, tá, eu ligo depois, eu não sei ainda, eu não sei, eu não sei ainda, eu ligo depois, eu ligo depois, mãe, eu ligo depois, eu não sei ainda, eu não sei, eu não sei, eu ligo depois, tá bom, tá, tá bem. Que pra vida é preferida, pelo beija-flor, se Deus, me for até o perante aqui nesse ambiente, Deus, formarão a tela de um pra de tela, meu coração, junto ao meu respirado, Pregado bem crucificado, sobre a voz e a luz, a grande rei, tu és, a forma ideal, está tua magistral, a alma penal, és, o arte estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de terra, tu, desmentou, a santa, tu és, perdão, se ouso confessar-te em vez de se lembrar, ó flor, perfeito na vida triste, ó meu Deus, quanto é triste, a incerteza de uma cor que mais me faz penar, em esperar, em conduzir-te um dia eu quero voltar. Faz esse banho, mandando, vai? Vai sair ou não? Faz esse banho, mandando tal ideia, ó flor, era grande, ou a situação privada que mais me faz acontecer, ó flor. Amém. 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 Amém.